Pessoal, aqui é o Gugu e hoje vou ensinar pra vocês como você faz uma cadeirinha como essa com esse tipo de planta aqui. Uma brincadeira bem simples. Então, sem mais delongas, vamos lá! Primeiro a gente vem aqui e corta esse tipo de planta, que sempre dá aí do lado dos açudes. Vamos lá! Depois a gente então pega esse peixe aqui e lembrando que esse aqui também pode ser feito com canadinhas plásticas. Porque também pode ser feito aí com esse material. Vamos lá então! Primeiro a gente pega dois desses aqui, coloca eles entre os dedos e faz assim. Agora a gente pega um, coloca aqui e dobra para trás. Dessa forma. E agora a gente segue. Coloca outro e fura para trás. Agora então pessoal, já temos uma certa quantia. E agora então vamos fechar. assim. Aí a gente com cuidado, retira aqui ó, devagarinho e vai segurar. Daí essa parte lá do início, a gente ergue ela. Deixa eu tentar ajeitar ela aqui. Olha pessoal, aqui nossa cadeirinha. Ficou bem legal né? Dá uma olhada aqui ó. Agora então pega dois desses aqui e vamos passar aqui ao redor. E assim ó, ficou então a cadeirinha aqui. E pessoal, isso é uma coisa que qualquer um aí do interior pode tá fazendo. Uma brincadeira bem simples e daí pra passar o tempo. É o que se fazia aí antigamente. Ficou mais uma aí uma brincadeira antiga que meu pai me ensinou. E lembrando que já fizemos um vídeo sobre isso e nós deixaremos ele então ali na descrição, nesse vídeo aí, era quando o pai ensinou para nós aí, quando a gente era muito mais pequenininho. O meu pai tava ensinando, mas hoje eu que ensinei aí pra vocês. Então quer procurar mais conteúdo assim como esse, ensinando aí brincadeiras da roça? Então confira aí o meu canal e inscreva-se no meu canal Gugu Gaiteiro. E pessoal, se você fizer dois e juntar eles, dá uma cama. Olha isso aqui ó. E aí